Um dia eu fui cooperar numa igreja no interior Lá ouvi um testemunho por uma serva do Senhor Ela contou que em uma igreja existia um pastor A doutrina de Jesus ele nunca ensinou O pecado nessa igreja cada dia foi entrando Mas cortando os cabelos a moda do mundo Um dia um certo homem na casa do pastor chegou Entregou-lhe uma carta, a carta que falou O que vem a ser isso? Estou sentindo arrepios em todo o meu corpo Eu vou abri-la e lê-la Sou eu Sou eu, seu amigo Não se assuste, meu caro Afinal de contas nós somos colegas de ministério Eu devo lhe dizer que estou muito contente com seu trabalho Pois ele é mesmo progressivo Afinal de contas você não tem um povo fanático Está do jeitinho que eu gosto Mas sabe, se você proibisse aquelas mulheres do círculo de oração Elas reúnem-se todos os dias e fazem muito barulho Meu Deus Ora, vamos, não me fale neste nome Não quero estragar tudo agora Muitos estão andando de conformidade com a minha vontade Não pregue doutrinas e nem costumes na sua igreja Deixe o povo completamente à vontade Pois o meu reino está estabelecido na sua igreja A antiga casa de oração Continue assim, pastor Eu estou muito satisfeito com o senhor E certo da sua colaboração Subscrevo-me Lúcifer O príncipe das trevas Por isso, meus irmãos queridos Vamos enfrentar orando Chamando a sangue de Jesus Em todo o tempo vigiando Obedecendo a doutrina Que a Bíblia está ensinando Muito breve lá na nuvem Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando E que é o tempo que não vai ser Por isso, meus irmãos queridos E que eu sou, meu irmãos queridos E que eu sou, meu irmãos queridos E que eu sou, meu irmão queridos E que eu sou, meu irmão queridos Obrigado.